Legal, mas conta aí pra gente, então hoje você tá morando em Luxemburgo? Hoje eu estou morando em Luxemburgo Você é aí vizinho aí, provavelmente aí do Ontalba, do Mufalane, né? Sim E você, se eu não me engano, pelo tempo, acho que você foi um dos primeiros a ir pra Europa e ancorar em Luxemburgo, né? A minha história, a gente comentou, é o seguinte, em 2015, no final de 2014, eu fiz um processo seletivo pra IBM da Polônia E fiz isso, fui entrevistado e o cara falou, não, ótimo, tu tá aprovado, a gente precisa da documentação Eu disse, olha, minha documentação é essa, é essa Ah, mas olha, a gente, você não é cidadão europeu e vai ficar difícil, a gente prefere, prefere outra A gente vai partir com outro que é mais fácil Eu disse, não, beleza, sem problema, isso aí não... Foi uma tentativa e na tentativa deu certo, deu certo, sim, sim, foi Só que em 2015, eu ainda tava na sorte plan de manhã cedo, deu a crise e aí, que afetou o Brasil bem grande A empresa acabou fechando o PJ Aí, em 2015, também teve esse projeto do Exadata mais de Natalose e afins e em 2015, eu acabei, aí teve também, eu casei em 2015, teve esse projeto de Natalose Então, são várias coisas acontecendo Aconteceu em 2015 Ok, aí em 2015, 2015 também fui pra Open World, a gente foi apresentar o projeto no final de 2015 Aí em 2016, já o meu filho nasceu E você tem que... Quantas mudanças É, tem que fazer apartamento, tem que fazer algumas coisas Mas aí o que acontece, no início de 2017, o Leonardo Lopes colocou no grupo do DBA Brasil, se não me engano, mandei pra Luxemburgo e tal Ah, tá, beleza, não é bom Em 2017, o meu filho tava... No início de 2017, a minha esposa voltou a trabalhar E eu cuidava do meu filho de manhã cedo Como o TJ começava meio-dia Eu cuidava do meu filho de manhã cedo, ele ficava comigo E aí, afim E aí, depois ia pro TJ do trabalho Então, eu fui com a minha esposa e ia pro TJ do trabalho O que aconteceu foi que Eu tava em casa E vi, cara, tá passando Até interessante, tava passando a Tour de France E disse, ah, cara, legal, deixa eu... Legal esse país aí Aí eu fui, ah, deixa eu ver Luxemburgo e tal, como é que é Se tem alguma vaga de emprego e tal Não tem Deixa eu aplicar aqui Aí ele tá, mas o Luxemburgo e o Leonardo falou Aí, no final eu fui chamado Fiz cinco entrevistas Seis entrevistas Caraca, seis entrevistas? Mas não mesmo, empresas diferentes Não, com a mesma empresa Com cinco pessoas Nossa Eu digo que a primeira entrevista É feita Era feita na época com a Headhunter Não vou dizer pra secretar, mas a Headhunter Que foram perguntas bem simples Mas ela era bem... Fazia perguntas pra ver se você tinha um nível de inglês Testava mais que a gente isso Aí eu fiz mais duas entrevistas técnicas Técnicas mesmo Técnicas com dois ACMs Fiz duas entrevistas Aí depois eu fiz uma entrevista com a Deliver Manager Que ela perguntou coisas de gerenciais Não técnicas em relação a técnicas de banco de dados Mas técnicas gerenciais E depois eu fiz a entrevista com o Counter Manager Que cuida do país Da entrevista Aí eu fiz isso Aí depois eu fiz mais uma com ele E ele fez a proposta E eu achei interessante Conversei com a minha esposa E acabamos vindo Só que se você vai ver É uma conversa bem complexa Não complexa no sentido assim Que a gente comentou antes Que até... Isso é um ponto que eu quero dizer o seguinte Se você pensar Eu era funcionário público Estatutário Sabe Então Cara Eu tinha Tinha uma vida bem estável Tudo de ordem Eu tinha Minha vida estava estável A minha esposa também é funcionária pública Eu tinha um Já tinha filho Já tinha meu apartamento Tinha carro Eu tinha Como a gente comentou Eu zerrei a vida, né Não tinha mais Não é que eu não tinha mais Pensa perspectiva Tinha todas as pensas perspectivas do mundo Então eu me lembro Se você vai ver Eu fui lá em público Os dois Eu e minha esposa Eu tinha filho Eu tinha apartamento Eu trabalhava com ex-adapt Eu trabalhava com os dinos da Talos Cara Eu vou querer fazer o que No sentido de Queria almejar mais o que Nesse sentido de Cara Era só administrar ali Que já estava Estava bom para você Só que tinha outros pontos Que Eu não vou entrar Tanto detalhe agora Mas E nem por questão de segurança Porque Florianópolis no sul Tem Vou dizer assim Bem mais seguro Do que Do que você está em São Paulo No Rio de Janeiro Então assim Pela questão também De quantidade de habitantes Que tem E afins Mas Foi feito Decidi vir Por questão Muito mais relacionada A educação Futuro da educação Ao meu filho Esse foi o ponto central Que fez a gente mudar Perspectiva de uma educação melhor Do meu filho Fez a gente mudar Isso até causou até um estresse Dentro da Mas assim Não vou ter um estresse Mas causou Certo Preocupação Na família O teu filho está em um país Só que ele tem tudo isso Que ele está deixando Para terra Mas por quê? Não tem motivo Para quê? Sabe? Mas tem motivações Que são até difíceis de explicar E são aquelas coisas Aquele inception Que foi plantado Sementinha E acabamos vindo A empresa foi super incorreta Foi super incorreta Isso é importante também Pela mudança É muito importante A empresa ser correta Então Só para ter Alguns detalhes Isso depende de cada empresa Mas as coisas Tinha o salário Décimo terceiro O bônus Que chamo aqui O bônus Mais o carro Com todas as despesas pagas Mais vale alimentação Mais Sabe? Então isso aí Foi bem legal A empresa foi super correta O que aconteceu De algumas Em outras empresas A pessoa veio E no final Não era aquilo Ah, sabe? Essas Essas letrinhas pequenas É, aqui ó Ah, mas o combustível Você tem que pagar Não A empresa foi Não tinha linha pequena Não tinha pequena Linhas pequenas No contato Legal O que foi acordado Foi o que veio E super correto Bacana